Então, quais são as publicações que são feitas na revista? Exame formal, que é a exigência formal, na verdade. A publicação do pedido para a oposição. Publicação de pedido para a oposição. O que é isso? É a publicação do teu pedido de registro de marca. O subtítulo já diz, ó, pedido de registro de marca em andamento. Publicação do pedido para a oposição. Quando o teu pedido é avaliado, o teu processo está ok e se torna público, abre-se o prazo de 60 dias para a oposição. Então, essa é uma etapa que vai ser publicada na revista. Republicação do pedido. Quando há alguma correção no teu processo, você pede uma correção e há uma nova republicação do teu pedido que isso pode acontecer, tá? Quando você vai lá e solicita alguma alteração. Quando há exame de mérito, exigência, sobrestamento e indeferimento. Basicamente, são essas primeiras etapas que são publicadas na revista. E quando é aprovado o teu pedido de registro, tá? Também é publicado lá. Quando acontecem outras situações, quando acontece, tipo, exigência, quando acontece pedido de inundade, por exemplo, tá? Aí é. Recurso, acho que também é publicado. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Ó, notificação de recurso para manifestação, tá? É publicado lá também. Mas você que está no processo de inundamento da tua marca, basicamente é essas etapas. É. Teu pedido é publicado para exame de oposição. Se houver exigência. E no final do processo, se o INPI deferir, aprovar a tua marca ou indeferir, tá? Se ele deferir, você vai, a partir dali, só pagar a taxa e esperar a emissão do certificado. Se indeferir, você tem que avaliar o motivo pelo qual foi indeferido.